Estamos de volta com Hoje em Dia e agora eu quero pedir atenção de todos os papais e de todas as mamães, porque muitos pais se preocupam para que seus filhos não se tornem vítimas da obesidade infantil, correto? Só que às vezes tomam algumas atitudes muito tarde. Nem todos sabem da importância dos mil dias na prevenção e construção do corpo saudável. Um período que começa do momento em que a mulher, que é mamãe, descobre que está grávida até o dia em que a criança completa seus dois anos de vida. São nesses mil dias que o bebê deve receber os primeiros e os mais importantes estímulos para ter uma alimentação saudável e ficar longe dos problemas da obesidade infantil, um problema muito sério. Saiba mais agora na reportagem da Natália Arcuri. Os primeiros mil dias da vida de uma criança são determinantes para o crescimento dela. E uma boa alimentação é fundamental. Hoje a gente vai conhecer duas famílias que estão passando por essa fase tão especial. Primeiro, eu fui até a casa da Adriana, mãe do Davi. Que fase que você está na vida do Davi? Então, eu fiz as contas, né? Ele nasceu com 39 semanas e ele está com 8 meses. Então, dá 513 dias. Então, isso quer dizer que faz 513 dias que você é mãe? Hum, exatamente, 513 dias. A Adriana planejou cada detalhe da chegada do Davi. Ela só não imaginava as mudanças que estavam por vir. Você passa a não focar mais em você, mas você faz tudo focado para ele. É o melhor para ele, é o bem dele, é proteger ele, é tudo isso que a gente pensa. A Adriana ganhou 15 quilos durante a gravidez, mas teve que maneirar nas guloseimas na reta final da gestação, porque corria o risco de desenvolver diabetes gestacional. Depois que o susto passou, foi tudo de bom. O Davi nasceu com 3 quilos e 600 gramas e 50 centímetros. E como é que foi? O Davi pegou o peito logo de cara? Então, ele pegou, mas eu não tive muito leite, né? Então, ele chorava muito e eu não sabia, assim, o que era. E depois, comprei aquele leite industrial. Falei, eu vou fazer um teste para ver se ele fica mais saciado. E eu dei o leite para ele e ele começou a ficar saciado. E agora, como será que mãe, pai e filho estão se saindo? Esse é o famoso Davi! E pelas bochechas, dá para ver que ele come bem. Come bastante. Inclusive, está na hora da papinha dele já. Agora o Davi está naquela fase da papinha amassada, sabe? E do que ele gosta de comer, Adriana? Ele come de tudo, né? Eu coloco os legumes aqui para ele. Ele não costuma rejeitar, não. Ele costuma aceitar bem. Come bem. Come bem. É hora de comer. Olha, o Davi estava com uma fome. Olha o apetite desse garoto. É sempre assim? É sempre assim. No começo, eu tinha medo de não saber cuidar direito dele, né? De como que ia ser. Mas ver o desenvolvimento dele faz a gente perceber que está fazendo direitinho, né? E ver assim, ele comendo, ver ele crescendo, ver sorrindo. É o que paga, né? Porque tudo que a gente faz. Ver um filho crescendo forte e bem alimentado é o sonho de consumo de toda mãe. Mas manter os bons hábitos alimentares durante a fase dos mil dias pode ser um enorme desafio. Olá, bom dia. Tudo bem? Viva, eu cheguei pertinho da hora do almoço porque me disseram que é um horário complicado. Complicado, Natália. Está difícil fazer essa pequenininha comer. A Vilma e o Emerson têm duas filhas. A Maria Clara, de 7 anos, e a Alícia, de 1 ano e 8 meses, que de repente parou de comer tudo o que é saudável. Até 1 ano e 2 meses, ela comeu, se alimentou muito bem. Até dezembro do ano passado, ela começou a diminuir a comida saudável, as refeições, o almoço e o jantar. E ela foi parando e ela parou. Ela parou a um ponto de que, desde janeiro desse ano, ela não come mais comida. Faltam apenas 4 meses para a fase dos mil dias da Alícia acabar. E a mãe não sabe mais o que fazer. Chega ao final de alguns dias que eu começo a contabilizar tudo aquilo que ela comeu ao longo do dia e eu me pergunto como ela sobrevive. Porque é tão pouco, mas tão pouco, que eu realmente fico muito preocupada até quando isso vai durar. A Alícia só quer saber de bolacha recheada, batata frita e frango empanado. E mesmo comendo tão pouquinho, está dentro do peso e da altura para a idade. O que a pediatra falou para você? Você precisa deixar ela com fome. Você vai oferecer a comida na hora do almoço. Se ela não comer, você não dá a comida e não dá nada. Vai passar uma hora, duas ou três, ela vai sentir fome e você vai oferecer a mesma comida. Depois de 8 horas sem ver a filha comer nada, a Vilma cedeu aos pedidos da Alícia. Você vê um bebê de um ano e três ou quatro meses chorando de fome. E você sabe que tem um monte de coisa na casa que se você oferecer para ela, ela vai comer. E você não dá. É muito difícil. Olha, esse aqui é o petisco predileto da Maria Clara. Você gosta de brócolis? Adoro. É uma delícia. E a Lili, gosta? Não. Não? Quer um? Olha, Lili. Olha só, Lili. Não. Não quer? Não quer experimentar? Não. Você está perdendo uma delícia, Lili? Olha. Olha só, Lili. Olha lá, Lili. Não. Não. Pai, é sempre assim? Sempre assim. E não adianta. Se insistir, aí ela mete a mão no prato. E o engraçado é que ela convida nós para jantar e para almoçar. Então, dá tudo a entender que ela vai comer. Olha, olha, olha. Olha o papai, Lili. Não. Só um pouquinho. Olha, o papai vai comer. O papai pode comer? Não. Papai pode comer? Não. Lili. Então, a Lili come? Então, tá bom. Deixa ela comer a batata. Então, paga a batata. Com a batata, ela fica feliz. A cada almoço, uma nova batalha. Mas os pais são persistentes. Por favor. Eu faço diariamente as refeições aqui em casa e diariamente eu ofereço. É assim, eu nunca forço. Forçar a criança a comer, não. Mas desistir, eu nunca desisti. Mesmo porque eu ainda acredito que seja uma fase. Talvez uma fase mais longa do que as demais, mas eu acredito que seja uma fase, porque não é possível que ela não vai comer. A alimentação dos pequenos é uma coisa que preocupa a todos os pais. E é por isso que toda quarta-feira o doutor Hélio Rocha está aqui junto com a gente para falar sobre isso, para falar sobre obesidade infantil e como fazer, para que os nossos filhos se previnam desse mal. Por isso, o nosso público também aproveita a oportunidade para mandar algumas dúvidas, participar aqui do nosso quadro. Primeiro, bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E uma dúvida que chegou para a gente, exatamente dos nossos telespectadores, é sobre a questão dos mil dias. Qual é a real importância dos mil dias na saúde da criança? Qual é, doutor? Bom, Ana, essa é uma questão central, realmente, e a gente considera hoje como uma das grandes aquisições do conhecimento atual. Porque, na realidade, os mil dias, a gente deve pensar naquele planejamento para a vida futura que vai vir e que a gente tem que preparar toda essa composição corporal que esse indivíduo vai ter. Então, é muito importante, nos primeiros 100 dias anteriores aos mil dias, a mulher se preparar para engravidar. Então, ela deve ter cuidado com a sua alimentação, com a prevenção de doenças, uso de vacinas, procurar o seu médico e se preparar para engravidar. A partir dos mil dias que a situação começou a contar, o neném está ali dentro. Descobri que estou grávida. Descobri que está grávida agora, o neném está ali dentro para começar a sua vida. Tudo que a gente vai fazer é no sentido da composição corporal dele. Porque, na realidade, o nosso corpo não cresce linearmente de um pequenininho ser humano que foi montado e cresceu até virar um adulto. O nosso corpo cresce em surtos. Então, tem um período que cresce cérebro, tem um período que cresce ossos. Os ossos, por exemplo, começam a crescer dentro do útero e completam os 20 anos. Eu tenho um tempo muito grande para fazer essa composição de ossos, por exemplo. Mas, para cérebro, por exemplo, não. O cérebro, a gente tem um período muito curto. É um período que vai, mais ou menos, entre a 28ª semana de gravidez até próximo dos 5 anos. Com um pico mais rápido em torno dos 2 anos. Então, 70% do cérebro está construído aos 2 anos. E aí, da mesma forma que eu vou construir uma casa, e se eu quero uma casa de madeira, eu tenho que ter boas madeiras, mas se eu vou construir uma casa muito boa, ou eu preciso de vários materiais, existem materiais específicos para cada tipo de crescimento. Por isso a importância dos mil dias. Por isso a importância dos mil dias. Tem mais uma dúvida, doutor, que chegou para a gente, que é a seguinte. Se existe algum tipo de problema aqui, nós, a mulher, pode ter na gravidez, que pode levar à obesidade da criança na fase adulta. Pois é, essa é uma outra questão que também recai nessa situação da mulher procurar ter um atendimento adequado, não deixar de fazer um pré-natal, né? E durante a gravidez, várias situações podem levar, não só a uma obesidade, mas também a uma questão que pode prejudicá-la muito mais tarde com as doenças que a gente considera as doenças não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis. Então, por exemplo, a mulher que ganha peso demais durante a gravidez, a mulher que desenvolve diabetes gestacional, a mulher que ganha muito pouco peso, se alimenta muito mal, faz dietas estranhas, às vezes com medo de ganhar muito peso, ou outras situações em que ela tem a pressão muito alta, ou que ela faça uso de drogas, ou que ela tem uma vida muito desregrada. Todas essas situações vão incidir na composição inicial corporal do bebê. E essas duas coisas, até muito dispares, assim, tanto muito peso quanto pouco peso, podem interferir nessa composição corporal e levar essa criança, por exemplo, a ser obesa precocemente. Agora, doutor Elio, o senhor está falando da composição corporal, isso no desenvolvimento durante a gravidez toda. Agora, o que os pais podem fazer depois do nascimento da criança para que essa composição corporal seja adequada no crescimento desse ser humano? Perfeito, César, porque você veja só, nós falamos, demos grande enfoque dentro do útero. Sim. Dentro do útero, a gente conta com a natureza da própria mãe, distribuindo os nutrientes adequados a cada momento. Ela come uma feijoada, mas ela distribui para o neném, naquele momento preciso, os nutrientes que estão fazendo crescer o cérebro, que são necessários para aquele momento. Isso o corpo dela faz. Depois que o neném nasce e depois dos seis meses, aliás, entre o nascimento e os seis meses, o melhor alimento continua sendo o que vem dela. O leite materno. O corpo dela continua fazendo, intermediando isso. Então, aleitamento materno exclusivo até os seis meses e até os dois anos sendo mantido, porque aí eu garanto essa participação da mediação do corpo da mãe. A partir dos seis meses, a introdução do que a gente chama de alimentação complementar. E ela é complementar a quem? Ao leite materno. Então, essa alimentação complementar, ela deve ser todo o tempo pensada com boa qualidade, prevendo cada um dos passos seguintes desse desenvolvimento da composição corporal, que ao torno de dois anos vai estar mais ou menos fechada. Você é praticamente a composição corporal que foi decidida até os seus dois anos. Por isso que é importantíssimo que ela seja muito bem planejada e pensada durante esse período. Doutor Helio, o senhor comentou agora há pouco das doenças crônicas não transmissíveis. O que elas têm a ver com os mil dias? Pois é, Ana. As doenças crônicas não transmissíveis são diabetes, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, várias doenças ósseas e até doenças psiquiátricas. E durante esse período dos mil dias, não só a composição corporal, que eu modulei, podem interferir no desenvolvimento, por exemplo, de defeitos no pâncreas, essa pessoa vai ter diabetes. Defeitos no fígado, essa pessoa vai ter mais dificuldades, por exemplo, para crescer. Defeitos vasculares, essa pessoa vai ter problemas maiores, de doenças cardíacas, de infarto, de hipertensão. Então, essas doenças são chamadas de doenças crônicas tardias e que têm uma gênese importantíssima nesses mil dias. Então, vocês veem como é importante esses mil dias na vida da criança. E como é importante a participação do senhor aqui no nosso programa toda quarta-feira, doutor Helio. Muito obrigada. Próxima quarta, encontro marcado com o senhor aqui no programa. Obrigada, doutor Helio. Muito obrigada.